Olá, meu nome é Sandro Magaldi, sou co-autor dos livros Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura. Estou gravando esse vídeo para lhe convidar a estar no CONAR deste ano 2019, que acontece nos dias 13 a 15 de agosto, no São Paulo Expo. Estarei presente como um dos palestrantes, com meu parceiro José Salib Neto, onde iremos abordar a relevância de refletir sobre cultura em um ambiente de transformação. O fato é que transformações profundas só vão acontecer nas organizações se houver uma inserção, uma interferência na sua cultura organizacional. Precisamos refletir sobre isso e é isso que faremos no CONAR deste ano. Despevejo lá!